Sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório Você viu que ele tirou a gasolina da minha mão todinha né? Sério? Só que eu tava pensando o seguinte família, é que assim ó, ele não tava merecendo né, foi ingrato comigo, mas beleza Eu acho que ele tem que se defender, porque eu acho que uma hora só ele vai querer, entendeu? Eu não vou poder defender ele, porque eu vou sujar o meu lado, entendeu? Eu pensei em fazer um tiro-alvo pra ele ensinar ele a tirar E tu vai deixar a tua arma pra ele? Acho que sim né, eu não tô usando, mas eu vou deixar com ele, mas eu ensino ele a tirar primeiro Entendeu? É pra ele não tirar errado né? Vamos fazer o seguinte família, antes de eu fazer toda a merda, toda essa merda eu vou tirar o óculos Ai 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 Se eu fazer toda essa merda que eu tô pensando em fazer, eu acho que eu vou me arrepender Mas tem que prometer, tem que fazer ele prometer a não se virar contra nós Ah não, isso ele não vai fazer Ah Ó, eu vou lá pegar, tá lá em cima a arma e as bexigas, porque a gente tava usando Só que eu vou tentar roubar um pedaço do bolo pra levar pro Fábio também Ah meu Deus, de novo? Ela vai ouvir já né? Você entra, pega a pistola que tá carregada e pega as bexigas que eu vou pegar pra ela do bolo Tá Nossa, meu Deus, você já tá comendo? Né? Meu Deus do céu Tá bom? Tá bom? Uhum Posso comer? Comida? Só um pouquinho Não, ele ia deixar Ele ia deixar né Ele é bonzinho Quem fez? A avó? A vovó que fez A vovó tá passando um café vovó? Sim Ai que dor na... É de tanto que você pediu pra ficar ali um pouquinho Aí você tá ficando todo travado assim ó O que?! O que? que a gente está aprontando. Nada? Nada, avô. Nada, tia. Oxe, que desconfiada. Nossa, a tia está fazendo um bolinho, né? Quando a Jana fica daquele jeito, ele vai saber que ela está aprontando. O que? Você fica de zoia nela. A senhora está passando um cafezinho, já vem tomar? É, a gente já vem tomar um cafezinho com a senhora. A senhora já está aprontando. Ficou fulo. Não estou fazendo nada, só. Nada, não. Nada. Só a Jana está fazendo. Só quero um café, só. É só um barulho. Juna, Juna. 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 Oi. 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 Silvio. Ovi o bolo do Fabio. Foi o cachorro. Oami. Olha lá, tu viu, né? Tava aqui, ouviu, né? Você viu o que aconteceu, né? Cara, se eu for ter que comer alguma coisa desse prato aí mãe... A hora que eu for tomar café, eu juro que eu vou pegar Eu vou pegar um pedaço bem generoso Pra você esconder, eu vou embalar Né? Um papel de presente Eu tenho uma proposta pra você Seu bem Droga, cara Que cachorro do Jânio Também é só Alguém dá comida pra esses cachorros Morrendo de fome, não sei como eles não comem a gente Ó o filho Olha aí, o Fábio Não tem onde se esconder Ai, tá aqui atrás Ó, eu tentei Mas eu juro que agora ela vai fazer um café, eu vou ser bebozinha Eu vou conseguir progresso Escuta, mamãe, eu tenho uma proposta pra fazer com você Não joga algum cachorro Não joga O cachorro não deu Eu tenho uma proposta pra fazer com você Fala aí Vou ganhar comida? Vai, melhor Uma coisa melhor Você pintou o cabelo Você vai ter um negócio pra se defender Agora que você tá o dodóizinho O que que é? Eu vou te ensinar a atirar com a minha arminha Fazer um tiro-alvo Ó E daí E aí, você vai apontar pra minha cara Cara, primeiro eu vou botar os balões no lugar Daí eu vou te ensinar a atirar com a sua Esquece os balões Vou fazer um Tu não é nem louco? Tô dando Vou fazer um tiro-alvo Pode ser? É Aí se você tirar certinho Daí Eu deixo a minha arminha com você Pra você se defender da sobra Tá bom Você vai poder até entrar lá na casa e pegar Você vai poder até entrar lá na casa e pegar assim Eu vou encher ela de boa Dá os balões aí Vamos enxergar, eu vou botar aqui Vamos ver se o Fabio é bom mesmo Colocamos os balões Os balões Os balão Balões É, assim ó É pouquinho Só pra ver se você acertar Tá muito de boa Tá carregada Tá com gás novo Só destravar E meter bala Eu só vou ficar Café, você fica gravando Que eu vou ficar de costas Não Vai Não, vem que vê Você tem que ver Mas você tem que assistir Não, eu não Tem que assistir Ai, meu Deus Eu não trouxe óculos de proteção Azar, o seu Vai, grave Ih Não tá indo bala Tá, assim sim Não tá Não tá indo bala, Jean Não tava indo Nossa, foi Viu? Vem aqui, vem aqui Caralho, ele acertou de longe Caraca, ele acertou Tá faltando um balão Nossa Vai em cima Ai, fiquei surda Ô, de primeira, cara O cara é bom, mano Fiquei surda É bom Ele é bom Ô, não atira nas pessoas Ele é bom, mano Ele é bom, mano Ele é bom, mano Para de atirar nela Não atira nela Não atira nela Ai Olha o cachorro agora É uma tira nela Fábio Foi a Jana que mandou Eu nem tô atirando Fábio 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 Não, não que Olha o que Nossa, é a Jana Ela já viu mais aqui, Jana Já sabe Fábio Ela tá dando a ver com isso, sogra Eu emprestei a minha Para ele atirar Já sei Já sei Para, Fábio Fábio, não faz isso Fábio Para, Fábio Para, Fábio Esse negócio Ai, piado de anjo Ô, Fábio Vou tirar tua bunda Para ele Vai, é bom, né Viu, sogra Não é culpa minha A gente se vingou já Vai, joga Vai descer Vai descer daí agora Nossa Para, Fábio Sai, Fábio Eu falei Que coisa Era coisa ruim Calma, Fábio Ai, piado de anjo Ralei da minha casa Vagabundinha Vou ter que fazer dançar Ô, minha de samba Não Para, Fábio Não é para tirar nela, Fábio Eu vou descer aqui Não vai descer não Que vai dar treta O cachorro vai ter que morder Vai ter capinho Sogra, vai para lá, sogra Vai, vai Eu vou acalmar ele Para, Fábio Pode ir para lá, sogra Você está ferrando comigo Porque esse cachorro me mordeu Porque eu curo também Me traz o bolo Me traz o bolo Eu quero o bolo Fábio Eu vou, já vou Já vamos lá Dá um bolo bem gostoso Eu vou lá explicar Para a senhora Nossa Olha, aquele bolo bem docinho Está fazendo bruxaria Eu nem estou aqui, tia Vamos ver só Sogra, eu já vou lá explicar Não é o que a senhora está pensando Para, menino Para, Fábio Calma Calma, sogra Tá, tá, tá Deu de piar mesmo Cagou com tudo, Fábio Desculpa o teu toba Sai Ô, Fábio Eu vim aqui para te ajudar, Fábio Cagou tudo, Fábio Sai, você não vai pegar Minha arma de volta Abusada Ah, menino Não, Fábio Fábio, Fábio E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri